Não adianta você dizer que você é parte, ah mas o meu cônjuge, você está na sombra dele? Você está na sombra dele? Quão difícil é para um cônjuge ter que carregar o outro? Para os pais ter que carregar os filhos? Para os filhos ter que carregar os pais? Eu quero te falar, não desista do seu cônjuge, não desista dos seus filhos, não desista dos seus pais. Mas esse não é o caminho certo, meu irmão, minha irmã, pare de ser um peso espiritual para o seu cônjuge, seja bênção. Veja a fé dele, veja a fé dela, tente imitar, coopere, não fique puxando para baixo não, porque quem vai entrar vai ser satanás. E ele vai destruir sua vida, vai destruir seu casamento, vai destruir suas finanças, vai destruir sua saúde, vai destruir tudo. Tudo, irmãos. Ou você já viu algum princípio de educação de satanás? Nem nenhum. Nenhum. Então, irmãos, essa figura de Tiatira, uma igreja carnal, mas que tinha obras. O Senhor diz para ela assim no versículo 22, Veja que essa igreja, ela vai ficar doente, inválida, aos que com ela adulteram. Lembra que a Bíblia fala de adultério em Coríntios? É aquele que se une com um corpo estranho, aquele que não se une ao Senhor, aquele que se une com uma outra pessoa, é um espírito com ela. Mas aquele que une com o Senhor, é um espírito com ele. Toda forma de união que não é no Senhor, espiritualmente, é uma descrição de adultério. A gente pensa em adultério só como uma realidade carnal. Mas existe o aspecto terrível e profundo do adultério, que é toda forma de união e de mistura que nós estabelecemos com o mundo também. Porque isso mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa mente, mexe com a nossa vontade. Irmãos, eu queria poder gritar para dizer para vocês, não perca aquilo que o Senhor tem dado a vocês. Você ganhou algo do Senhor, meu irmão. Você pode ser fraquinho, você pode enfrentar muitas lutas como todos nós enfrentamos. Mas não perde, pelo amor de Deus, não perde o que você ganhou de Cristo. Porque se você perder, você vai cair prostrado em cama, você vai sofrer as aflições, angústias da grande tribulação. Não estou brincando, irmãos. Não gostaria que vocês um dia, em algum momento da vossa vida, tivessem que lembrar desta palavra, com tristeza. Mas que se um dia tivermos que lembrar, seja com alegria, porque o Senhor nos ganhou através da sua palavra.